Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento de dois quartos do Jardim Nova Europa. Essa daqui é a sala, porta de entrada. Aqui é a cozinha, a cozinha tem armários. Lavanderia. Aqui nós temos um dos banheiros. Esse é o primeiro quarto, armário embutido. O segundo quarto é uma suíte. Esse aqui é o banheiro da suíte. E aqui é o quarto, também tem armário embutido. E aqui é o primeiro quarto. E aqui é o primeiro quarto. E aqui é o primeiro quarto.